salve salve galera tudo beleza com vocês eu espero que sim sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje você vai ver a transformação oficial em super saiyajin 3 do gohan então fica comigo até o final e sem mais delongas se embora para o vídeo eu quando era criança adorava pesquisar no google imagens do goku super saiyajin eu colocava lá goku super saiyajin nível 7 aparecia várias fanarts e eu ficava achando que eram oficiais e na saga bu quando eu vi a transformação do goku em super saiyajin nível 3 eu fiquei muito curioso pra ver o vedita e o gohan também nessa transformação o vedita nem tanto mas o gohan tinha certeza que atingiu uma transformação nova isso porque o início da saga bu dava a entender que ele seria o protagonista e após eu ver o super saiyajin 3 do gotenks eu fiquei mais ainda na expectativa de ver o gohan super saiyajin 3 também no entanto não é isso que o anime nos entrega gohan retoma o seu treinamento com o velho kaioshin de 15 gerações passadas sendo que desde a saga céu ele não treinava direito então sob a orientação desse velho kaioshin gohan acorda todo o seu potencial o que resulta em uma nova transformação mas não a que eu esperava era a gohan ultimate ou gohan místico apesar de muito da hora eu fiquei um pouco frustrado porque eu esperava que o gohan se transformasse também no super saiyajin 3 e muito embora não tenhamos presenciado essa transformação na narrativa principal há uma possibilidade intrigante de ver o gohan no super saiyajin 3 e isso é possível graças a dragon ball super heroes o episódio god mission nos oferece uma visão interessante sobre como essa transformação poderia ter sido desenrolada a transformação de gohan em dragon ball super heroes apresenta marcas típicas dessa forma cabelos mais longos a ausência de sobrancelhas e é claro a aura dourada ele ainda está trajeado com roupas parecidas com a do piccolo que é um visual bem bacana de se ver aí você deve estar se perguntando é mas não era transformação oficial dragon ball super heroes não é canônico calma lá calma lá eu não menti pra você embora essa transformação não seja canônica ela não é uma invenção de fãs como as que eu falei que via no google ela faz parte de uma transformação oficial dentro de universo expandido da série então como eu disse eu não menti pra você nem tudo que é oficial é canônico mas tudo que é canônico é oficial então mais uma vez tá aí a transformação do gohan super saiyajin 3 bom galera esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado se você assistiu até aqui muito obrigado pela sua companhia a e não esquece de deixar o like se inscrever no canal e também ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos até o próximo vídeo valeu falou é nós e aí e aí e aí e aí e aí